Você conhece a versão feminina do Bruce Lee? Sim, existiu uma aí, e eu vou contar a respeito disso pra você. Estou falando da Angela Mao Win. Essa taionesa que no dia de hoje completa 71 anos de idade, chegou a fazer tanto sucesso quanto Lee na década de 70 lá nos Estados Unidos. Devido a sua carreira no cinema, ficou conhecida como Lady Kung Fu ou Lady War Wind, que é o mesmo que Redemoinho. Dá pra perceber o porquê, né? Ela era realmente um furacão. Apesar de muita gente não conhecê-la, talvez você ainda não conheça, ela foi considerada a maior atriz do mundo do Kung Fu, do cinema de todos os tempos. Ela foi aí a pioneira, uma das primeiras, na verdade. Assim como Bruce Lee também é considerada o maior artista de Kung Fu de todos os tempos, Angela Mao Win também recebe esse título na versão feminina. Ela era tão boa nas telas que seu filme Rap Kiddo chegou a derrubar Enter the Dragon, de Bruce Lee, que estava no topo das paradas de bilheteria lá nos States. Ela ficou no topo por algumas semanas com o seu filme, pra vocês verem aí o fenômeno que Angela foi na época dela, lá na década de 70 especialmente. Vamos saber tudo sobre a Mao Win nesse vídeo, desde sua origem nas telas, até como ela sumiu de repente. Pois é, ela sumiu. Vamos entender o que aconteceu. Mas antes, eu quero que você deixe aí o seu like, que é muito importante. Isso apoia o nosso canal, isso divulga os vídeos. Então deixa o like, o YouTube quer que você faça isso. Então, por favor, nos ajude. Se inscreve no canal, confere se você está inscrito, ativa o sininho, deixa o seu comentário aí também, que é muito importante. Ah, e confere os meus links na descrição desse vídeo. Tem links importantes aí pra você. Tá precisando de sapatilhas pra treinar o seu Kung Fu? Tem um link aí embaixo na descrição que você pode acessar o contato do vendedor pelo WhatsApp, que vende sapatilhas aí, tá trazendo pra gente por 10% de desconto só pra quem é do mundo Kung Fu. Então, quando você for entrar em contato com ele, deixa aí o código, fala pra ele que é do mundo Kung Fu, tá bom? É por tempo limitado esse desconto. Como eu falei, no dia de hoje, Angela Mawin completa 71 anos de idade. Meus parabéns! Ela estreou no cinema no filme The Angry River, de 1970, e foi a partir dela, do papel dela no cinema, que as portas do cinema de Hong Kong se abriram pra outras atrizes tomarem papéis principais em filmes de Kung Fu. Isso não acontecia antes. Mas não podemos deixar de lembrar, não posso omitir isso de vocês, que antes, muito tempo antes dela, a atriz Chang Xiang, que foi a primeira estrela feminina de filmes de artes marciais mesmo, com papéis importantes, lá no ano de 1925 e depois em 1930, né, mais que 40 anos no passado, podemos chamá-la de avó do Kung Fu feminino no cinema. Então existiu essa atriz aí. Mas internacionalmente, em Hong Kong, não na China, nós tivemos, é, marcado aí a influência da Mawin, que foi realmente quem abriu as portas para outras atrizes participarem com papéis principais também. No meu último vídeo sobre Bruce Plotation, eu falei da importância do Bruce Lee na impulsão de outros atores e atrizes, né, que vieram a surgir a partir dos trabalhos dele, a partir da figura do Bruce Lee. O mesmo a gente pode atribuir também à figura da Mawin. Ela também impulsionou outras atrizes a virem ter papéis no cinema de Kung Fu, o que não acontecia antes. O filme The Angry River também foi a primeira produção da Golden Harvest, essa empresa de produção e distribuição de filmes de Kung Fu de Hong Kong, que é famosíssima, responsável aí por lançar internacionalmente o Bruce Lee, Jack Chan e outros grandes nomes do cinema. A Mawin foi então descoberta pelo diretor Hwang Fang, da Golden Harvest, responsável por descobrir também Samo Hoon e Carter Wong. E a ela foi oferecido papel nesse filme aqui. A jovem tinha apenas 17 anos de idade na época e ela aproveitou. Antes de toda a história da Mawin, na verdade, um ano antes dela nascer, os pais dela fugiram da China para Taiwan. Fugiram aí do regime da República Popular da China, que se instaurava com Mao Tse Tung, então era o fim da Guerra Civil. Muitos artistas, inclusive, fugiram da China para a ilha de Formosa, para Taiwan. E os pais da Mawin eram um deles. Então, em 1950, já em Taiwan, a dama do Kung Fu nasce. Angela é a terceira de oito filhos dessa família. Seus pais eram artistas da Ópera de Pequim e ingressaram cedo ela aí nas aulas de balé e depois, aos seis anos de idade, no meio artístico da ópera também, que não era nada fácil. Como vocês já sabem aí, grandes artistas de Kung Fu saíram da ópera chinesa. Inclusive, Jack Chan, Samo Hung e Yan Biao são um bom exemplo disso. E na ópera chinesa, eles treinam além de canto, interpretação, acrobacia, treinavam também artes marciais, em especial o Kung Fu. Como vocês podem ver, ela tinha uma gama enorme de movimentos e técnicas e conseguia entregar tudo isso em uma única cena. Era um perfil perfeito para os diretores que ficaram realmente impressionados com ela e com o que ela era capaz de fazer. Depois de seu primeiro filme, a Golden Harvest enviou a atriz para a Coreia do Sul. Para fazer o quê? Treinar Hapkido, que é uma arte sul-coreana. E ela ficou lá, treinando por um ano e meio, chegando aí a faixa preta de terceiro dan. Em pouco tempo ela conseguiu isso, né? Mas também não é para menos não. A mulher era uma mestra de Kung Fu. Até a Bruce Lee, quando a conheceu, ficou encantado. Depois desse um ano e meio, ela volta para os estúdios de Hong Kong, da Golden Harvest, para fazer seu novo filme, Hapkido. E nas gravações de Hapkido, quem aparece? Bruce Lee. E ele fica encantado com essa atriz lutadora e faz questão de roubar ela um pouquinho ali dos estúdios para que ela fosse participar do seu filme Enter the Dragon. Você vai se lembrar da Suleen, que é a irmã do Bruce Lee no filme. Esse personagem não existia no roteiro de Lee antes dele conhecê-la. Foi ali, nos sets de filmagens de Hapkido, que Bruce Lee raptou um pouquinho ela e criou esse personagem para que ela pudesse lutar em seu filme. O que ajudou, no final das contas, ajudou ela a se projetar ainda mais internacionalmente. O filme Hapkido ficou conhecido nos Estados Unidos como Lady Kung Fu e daí surge o apelido da atriz. E também foi um momento que as pessoas começaram a compará-la com Bruce Lee. E de fato, eles se assemelham muito na sua forma de atuar, de lutar. Cada um tem um estilo próprio de arte marcial, mas a essência que é transmitir a marcialidade, o lado explosivo, o lado fatal, os dois tinham de sobra. E aí a gente pode realmente tirar o chapéu para os dois que deram aí a abertura das portas para os outros atores e atrizes que vieram a sucedê-los. Esse filme, Hapkido, foi estrelado por Carter Wong, Samo Hung, e tem a aparição inicial do Jack Chan, do Yen Biao e de Corey Yen. Olha que interessante ver essa galera lá no início e só em pensar como eles começaram pequenininhos, Jack Chan então, um dublê que apanhava de todo mundo, sofria. Hoje, onde chegou, é muito gratificante observar e nos serve de inspiração, com certeza. Ela fez quase 40 filmes antes de se aposentar no início dos anos 80. mas o verdadeiro legado dela mesmo está ali nos 11 filmes que ela fez para Golden Harvest com Samo Hung em 1971 a 1977. Mas como assim? O que aconteceu para que ela parasse? Assim como Bruce Lee, ela também fez muito sucesso. Bruce Lee, a gente sabe por que parou, mas e Angela Mao? Você tem noção do que aconteceu? Deixa nos comentários aí se você souber também. Mas ela quis interromper aquela vida de estrelato. Ela quis passar de volta para o anonimato. Ela já tinha feito o que queria em relação a ajudar a família dela com o dinheiro que ela ganhou com o cinema. Então ela optou em criar uma rede de restaurantes no Queens em Nova York. É, muita gente não sabe disso. Muita gente, inclusive, ficou sabendo depois. Pessoas que eram fãs dela ficaram sabendo depois, até mesmo quando foram naquele restaurante de comida chinesa ali e se depararam com aquela senhora, com aquela chinesa. E, peraí, Angela Mao já pensou um cara que é fã se deparar com a dona do restaurante sendo ali aquela atriz de sucesso do cinema? Bom, parece que foi tudo a opção dela de partir para o anonimato. Aí, é claro, né, vão entrar algumas teorias da conspiração. Eu já ouvi falar também que ela não se orgulha ou não liga para esse título de ídolo feminino, né, uma mulher ali empoderada, poderosa, que era indomável. Ela nunca ligou para isso e se declarou ali bem conservadora. Pode ser, aí entram as lendas, né, as teorias. E o marido também não gostava muito dessa história, não, dela ter essa mulher indomável, né. E aí, ela, para manter bem o relacionamento, resolveu ir se afastando um pouquinho. Segundo uma matéria publicada no The New York Times, além de algumas participações especiais no início dos anos 90, Mao concluiu sua carreira no cinema em 83, quando seu filho nasceu. Nessa época, seu marido havia se mudado para Nova York para abrir uma construtora e Mao com seu filho se juntaram a ele anos mais tarde, em 93. Ela abriu, então, seu primeiro restaurante, Mama King, na Roosevelt Avenue em Fluxão. Nos anos seguintes, ela abriu novos restaurantes como Nanbei Ho, Mei Hoa e Guoba. Segundo suas próprias palavras, abre aspas aqui, depois que me casei, tive que me manter discreta para que meu marido pudesse ser o líder. mas no filme, eu era o rei, disse ela rindo. Hoje é aniversário dessa atriz, fica aqui minha homenagem e eu também até gostaria que ela voltasse aí e fazia alguma cena de Kung Fu, mesmo com a idade que ela tem hoje. Eu tenho certeza que ela conseguiria fazer muita coisa. A gente teve aí o Kung Fu Soccer, de repente um Kung Fu Cooker. seria interessante. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e conferem os links na descrição desse canal. Tem grupos aí importantes para vocês virem participar em breve novidades por lá. Tá bom, pessoal? O like, se inscrevam, compartilhem, tudo isso é importante. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. Saudações. Zajang!